Sejam muito bem vindos a mais um episódio da nossa Liga Master. Hoje estamos aqui com a saga de Mataus. Benfica está na moda, o Benfica é foda, é o que diz ali, não estou a inventar, ok? Estamos aqui plano de jogo. Vamos ter jogo com quem? Com os Boavisteiros, não é? Com o Colosso do Norte, não é? Já foi, mas pronto. Ferreira, está cansadinho. Rubén Dias está cansadinho. Será que vou chamar o mesmo Gonçalo Cardoso? Será que não vou conseguir o resto? Triste. Temos aqui negociações, não sei se já dá para entrar em contato com o resto, não dá. Vamos ter que fazer este jogo primeiro. Vamos ver o calendário, não é? Temos que ver o calendário. Caraças, vai ter que ser o Gonçalo. Vai ter que ser o Gonçalo, pessoal. Não acredito. Já não dá mais, não é? Não dá mais mesmo. Vai ter que ser o Gonçalo. O que vale é que o Gonçalo não é caro, sabem? Aceitado temos? Será que contrata o Gonçalo? Vamos ver aqui o Gonçalo. Ele tem 20 anos. 20 anos já tem 69, 70, por assim dizer, não é? Está na lista de transferências, lista de empréstimos. DC. Solitário, paixão, força e instinto. Tem evoluído muito bem. Ah, temos aqui os restos. Eu vou tentar procurar aqui um. Vamos ver se temos aqui olheiros. Nós precisamos mesmo, mesmo, mesmo de defesa centro. Vamos ver aqui. Vamos começar os mais novos. Temos o Camara com 21. Está no Marseille. Do Leite nem tem. Este aqui nem tem, nem vale a pena. Gómez. Do Liverpool, caro. Temos o Diário, caro. Olha, temos aqui este, 24 anos, este tem 4, 21. Para já o Camara. Já vou pôr aqui a comparar, que assim não me esqueço. 24 anos, 24 anos. Este não. E temos aqui quem? Sar, Dunice, 21 anos. Vamos comparar com o Camara. É melhor o Dunice, não é? Camara. Não, é melhor o Camara, não é? Romero, 22 anos. Este aqui era, pá. Vamos tentar o Camara, ok? Transferência, 18 mesmo. Até oferecemos 20. Precisamos, desesperadamente. Isto, 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 isto. Ok? Até oferecemos o João Ferreira. Ok? Não dá para oferecer, meu. Não sei porquê. Pedro Porro. Temos que renovar o contrato com o Ferreira, é? O Ferreira não me está a ajudar em nada. Temos que despechá-lo. Minha equipa. Ferreira, onde é que está? Está aqui embaixo. Ele dobrar a saída do clube, esta época, assim que terminar o contrato. Vamos ver se assim dá, não é? Está aqui o Camara. Isto. João Ferreira. Não dá, não é mesmo? Eu não sei porquê. Pai, mas eu não vou oferecer nenhum. Olá. Vou oferecer o Zolid. Mas depois também temos mais outros, não é? Henrique Ferreira, Chiquinho. O Fedja. Não dá. Já vai embora, não é? Então pronto, vamos tentar isto, não é? Vamos oferecer 20. Salário anual. Vamos aumentar o salário. Vamos aqui aumentar os bônus. Dois anos. Chau. Vamos então jogar. Que é isso que também interessa, não é? Vamos tentar comprar aquele jogador. Mas primeiro temos aqui o jogo com o Boa Vista. Vou jogar desta vez. Vou trocar o Pedro Porro por Nuno Tavares. E para aqui vem o Pizzi. Enganemo, enganemo. Assim. É o que eu queria, não era? Agora o Henrique aqui, assim. Pronto. O Jota. Quem é que temos mais para aqui? O Sérvio está cansado? Olha, estão a ver o Vinícius. Pá, não dá. Está 77, mas... Vamos tentar o Vinícius. Pá, eu vou insistir. Vou insistir aqui no Gays, mas... Assim, não é? Lançamos aqui o Sérvio. Vou arriscar muito, eu sei. Porque noutra vez não tivemos lá muita sorte. Tirar o Tavares pelo Jota. Pronto. Vamos tentar, não é? Fazer aqui alguma coisa com o Vinícius. Pá, o Gays não... Não consegue fazer nada. Não marca golos. Mal chuta. Cabeceia vai ao lado. Está mesmo com azar. Vamos então fazer aqui o jogo contra o Boa Vista. Vou lançar aqui a zona. Já está lá a Rafa. Não conseguimos. Olha o Boa Vista. Já atira o Rubem Dias. Mas foi um Liviu muito mal feito. Pronto, já temos. Agora serve. Pera, Vinícius. O que vai fazer o Vinícius? Pá, não dá. O homem nem dá para a frente, sabe? Pronto. Tchau. Tira uma bola. Tira uma bola. Boa. Jetson. Vinícius. Vinícius. Vamos ver se fazer alguma coisa com o Vinícius. Vamos agora. Não. Ao contrário daqui, precisamos de uma defesa centro. Mas o Ferreira e o Rubem Dias continuam a jogar muito bem. Olha o Rafa. Quase. Ainda fez falta. Pá, precisamos de jogadores com raça. O Vinícius eu não sinto que ele tenha raça. Ok? Não sinto que ele tenha aquela vontade de jogar como teve aqui o Rafa. Sabem? Boa, La Fonte. Aí está. Tens que te exibir. Tens que fazer defesas para a fotografia. Aqui é para os adeptos. Olha só. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Pá, a culpa foi minha. Não foi do La Fonte. Não é? A culpa foi minha. Depois ele exibiu-se ali. Os adeptos já davam a custar mais. E eu dei aqui o meu fracote. Ainda vai, ainda vai, ainda vai. Boa. Para a Rafa. Será que está lá a Sérvia? Já cabecei a Sérvia. Quase a Sérvia. Para a Rafa. E agora? Agora? Já manda para cima. Para Grimaldo. Está lá a Sérvia outra vez. De cabeça. Oh, barra. Eu não estou a acreditar. O Sérvia está com azar. Está mal e suado. Já se entra outra vez. Está lá outra vez. Sérvia. E é falta. Fora o jogo. Fora o jogo. Não é falta nenhuma. Quer dizer, fora o jogo é falta. Olha, boa, 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 boa. Para a Sérvia. Sérvia, onde é que estás? Chuta. Fogo. Estou luchado com ele. Está mal e suado. Aí está. Vinícius. Nem isso. Boa, Grimaldo. Parte dele ao meio. Ainda chegou a fazer o passe, mas pronto. O Arthur decidiu o que era falta ali. Prontos. Vamos passar para Vinícius. que vai rematar já de primeira. Defendeu. Vai lá. Alguma iniciativa do Vinícius. Boa. Florentino. Quase que carrava o passe. Boa. Conseguiu rematar, mas estava lá. Bracali. Benfica. Parece que não pode ficar em primeiro lugar. Que depois o treinador também ganha confiança. E coloca aqui Vinícius, não é? E o homem não marca. O Servi está mal e suado. Vai lá, Lafonte. Vai lá, Lafonte. Boa. Tens de conquistar os adeptos, Lafonte. Boa. Ah, não. Servi. Estás mal e suado. Quem foi? Quem arrumou essa praga? Temos que ir ao bruxo. Olha, Lafonte. Já estava ali colado ao posto, atento. Mas não foi necessário. Essa devida atenção. A bola foi para fora. E agora. Para Jetsen. Já está. Quase. Bem. Heriberto Tavares marcou. Já não volta. Já não volta. Já não vejo mais para o Benfica. Esquece lá isso, Heriberto. Não voltas mais para o Benfica. Eu nem reparei que foi o Heriberto. Eu só queria passar aquilo à frente. O pesadelo. Heriberto marcou frente ao Benfica. Não quero acreditar. Mas já anda para o Vinícius. A apanhar aqui de surpresa. O. O. Esqueci-me do nome da equipa. Olha, Servi. É boa vista, não é? Esqueci-me. Deu uma arranca, não é? Boa. Olha, Vinícius. Vai tentar chutar agora. Sofre falta. Boa, Vinícius. A ganhar falta. E será que marcamos agora com Grimaldo? Vamos ver Grimaldo. De livre. E está. Primeiro gol de livre que o marco no pés. Com o Grimaldo. Golaço do Grimaldo. Ele vai à câmera. Está doido. Perdeu a linha. Que golaço estrondoso. Grimaldo acho que é o primeiro gol que marcou ele. Primeiro gol da época, acho que viu, não é? Com o Grimaldo. Ali o jogador de Boa Vista. Manda o Boa Vista. Para aquilo. Olha, que golaço. Lindo. O Baracali não tem hipótese. Vamos ver se arranjamos aqui outro ângulo de câmera. Bateu o livro Grimaldo. E está. E olhou para o La Fonte quando marcou o gol. Este aqui. Não é? Está-se a dar muito bem com o La Fonte. Ele olhou para trás. Para olhar para o La Fonte. E o La Fonte aprova-se. O golaço do Grimaldo. Por cá. Nos últimos dois jogos, o gola da Fonte não se tem mostrado muito. Basicamente, a defesa tem feito o trabalho todo. E o Grimaldo está lá atrás, não é? De vez em quando. E tem umas conversas ali com o La Fonte. Enquanto o jogo passa. E eles desenvolveram ali uma certa amizade. E agora aqui. Grimaldo a marcar o seu primeiro golo. E olhou para trás para o La Fonte. E o La Fonte aprova-se. Assim mesmo. Friendship. Goals. Não é? Jetson. Boa, boa, boa. Para o Vinícius. Olha o homem. O homem da pose. Vai conseguir chegar o gol. Será? 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 Não. Xau. Não dá. Não consigo. Não dá. Não dá para jogar com o Vinícius. Não dá. Vai ter que sair. Sai o Vinícius. Entra-se a feira o dedo. O RDT. Entra o RDT. E vamos dar aqui um descanso. Ao Jetson que também está cansadíssimo. Vamos lá. O Vinícius está podre. O Jetson está cansado. Lembrando que ainda está 1 e 1. Ainda não estamos na altura de festejar. Olha, Gabriel. Boa. O RDT já tem bola. E não larga. Quase. Deu muito avanço. Deu muito avanço. Foi o treinador que me ensinou a dar muito avanço. É culpa do treinador. Boa. Boa. Serve. E acabou. A maldição. Que jogada linda. Foi preciso vir o RDT do banco. Ao início não estava a conseguir construir uma jogada. E serve. Revira-volta no marcador. Aí está. Já tens aí. Fogo. O RDT. Não tens treinado os passos. Triste. Por isso é que eu tenho apostado mais no setefeira de Deus. Ou melhor. El matador. Não é? Não sei porque a casal conheçam todas em espanhol. Mas pronto. O que eu vou fazer agora? O Pizzi já está todo roto. Já está ali porro. Aí está. Já cruza. RDT. Punta pé de bicicleta. Eu não sei porque é que eles já tem uma computa pé de bicicleta no meu campo. Isto aqui não é o FIFA. Para acertar daí. Servi está todo roto. Não dá mais. Vamos pôr aqui para todo o ataque. Já nem vou tentar atacar mais. Já não vale a pena. Os nossos jogadores já não conseguem. Boa. Alguém que tira a bola daí. Isso faz sabor. Já manda para longe. E acabou. 2 a 1. Uma vitória. Arrancada a ferros. Graças ali ao livro do Grimaldo. E também ao gol do Servi. Finalmente acabou com a maldição. Gol. Só do homens do Benfica. Porque o Heriberto tem prestado ao Boa Vista. 11 a 2. A dificuldade que nós tivemos. O Vinícius. É o causador disto tudo. O Porto perdeu com o Braga. Maravilha. Maravilha. Muito obrigado Braga. E Sporting continua na nossa cola. O Porto já se viu. Continua aqui a luta pelo título. Entre o Benfica e Sporting. Esperemos que o Porto volte ao seu melhor. Dia de denunciações. Aí está. Uma série de vitórias para o Benfica. Recém-chegado. Recém-chegado. Pedro Porro supera expectativas. Aí está. Eu não disse. Eu não disse. Camara falharam. Rumores de transferência do Grimaldo. Negados. Relatório mensal e tal. Vamos ver aqui o Camara. Esqueci de ler. Líder de equipa. Por isso que o Limpin não se pode dar ao luxo de perder. Temos de negociar muito bem para contratar um jogador tão importante. Gol. Vamos lá então. Tentar puxar os cordoninhos ao Camara. Vamos aqui. Camara. Não vai dar agora. Vai ter que ficar para o último dia. Não é? Vamos então avançar até o último dia. Ou melhor não. Já vai ter agora outra vez. Ainda bem. Vamos aqui então. Relatório do Olheiro. Encontramos um talento especial que vai adorar. López. Recém-chegado. Pedro Porro supera expectativas. Negociações. Vamos ver aqui. Negociações. Olheiros. Finalmente o atacante. 79. 27 anos. Não. Eu acho que vou ter que dar aqui um jeitinho. Não é? Olheiros. Ah, mas eu puse em desenvolvimento. Pelo amor de Deus. E dá-me uma calidade. Puse em desenvolvimento. Pronto. AC. Pronto. Olheiros ativar. Pronto. Que raça. Vamos então procurar aqui outra vez. O Senhor. Camara. Não é? Aqui o Camara. Transferências. Vamos pedir 25. Pagar a totalidade da cláusula. É 22, não é? Agora a totalidade da cláusula de rescisão significa que não teremos de negociar um preço com o clube. Muito obrigado. Agora só temos que conquistar o jogador. Assim acho que está bom, não é? Dois anos. Mais salário. Ok. Vamos esperar agora. Avançar mais um dia. Agora falta só o jogador aceitar. Dia 31. Fecho do período de transferências. Fecha bem-me da clube. Quem me dera? Ele aceitou a nossa proposta. Vamos então aqui. Gestão de equipa. Negociações. E já temos. Não é? Camara. Ficamos com 18. Não ficamos com pouco. Principal transferências. Já está aqui. Camara. Juntou-se pelo Olympique de Marsella. 25. O Targaryen. Não sei que equipa é o Targaryen. Mas tem dinheiro para o caralho. Não sei. Quero comprar o Sefero de Deus. Quero comprar o... O Rafa. Não. Cancelar. Pronto. Eu acho que vou tentar comprar o Gonçalo. Será que manda vir os dois? O Gonçalo e o Camara. Vamos puxar aqui o Camara. Aí está ele. Francisco Ferreira. Veio aqui para cima. Tira o lugar a Nuno. E fica Francisco Ferreira. Porque temos o Pedro Porro. Não é? Então fica assim. Pedro Porro. Ferreira. Jota Tavares. Raul D. Tomás. O David Tavares vai ter que sair. Por quem? Eu não sei. Por quem? Eu não sei. Sinceramente. E vamos ficar com o Ferreira. Eu não vou mandar vir outro central. Vou mandar mesmo vir um médio defensivo. Ok? Falta um médio defensivo então para a nossa equipa. Vamos aqui nos exceções. Vamos outra vez puxar aqui a idade. Florentino Luiz. 21,78. Não é? 19,78. Para já é este. Do Equador. Está no eixo. Pio Norte. Temos aqui o Elmas. Para já é este. O Bartual. Não é? Mas ele meio que é médio centro. Temos aqui o Rice. Sar. Camara. 22,78. Isto também. Para já é o Frique este. Quem é que temos aqui? Para baixo. O Zaniolo. O Berg não vem. Está caro. Temos aqui o Sissou. Pessoal. Para já. O Renato Sanches. Para já estou entre os dois. O Sissou. Comparar o Sissou com o Torçã. E eu acho que vai ter que ser um destes. Vamos tentar este. Quanto é que pedem? 18. É o que nós temos. Ainda oferecemos o Fedja de brinde. O que nos ajuda a baixar para 10. Nós oferecemos 8. 6 horas. Já avançou mais 2 horas. Vamos ver se deu certo. Ele aceitou a nossa proposta. Boa. Gestão de equipa. Negociações. Outras equipas. Temos aqui o Torçã. Nós recebemos mais propostas. Pelo PIS e pelo Arsenal. Tentação. Valor do mercado 25. Eles estão a pedir 30. Quase. Não é? Eu vendia. Olha que eu vendia. Mas pá. No final da época. Talvez. Cancelar. Francisco Ferreira para o Everton. Cancelar. Tomás Tavares. Por empréstimo. Vou aceitar. Tomás Tavares. Por empréstimo. 4 horas. Então pessoal. Vamos ver como é que fica aqui a nossa equipa. Com o Torçã. Vai ficar Florentino. Perfeito. Já vai em Mora. Vamos ficar com o Torçã. Jetson. Pronto. Vai ficar assim então. Vamos comprar o Torçã. A última contratação. Aceitar termos. Bem. Vindo ao clube. Não vou fazer mais compras nenhumas. E agora pessoal. Vamos ter aqui uma pequena conversa. Porque no final da época. Eu já meio que tenho aqui uma equipa boa. No final da época. Já não vou fazer tantas contratações. Talvez vendas. Não é? Contratamos. Dois jogadores. Ao de França. O Camara. Ao Marsella. E este o Torçã. Ao Lyon. E o La Fonte. Ao Nantes. Então confiamos. Três contratações. De França. Vamos à França. No mercado. E pessoal. Pronto. É o que eu estou. Estou a tentar explicar. No final da época. Talvez eu vá vender. Fazer aqui umas vendas. E contratar aqui. Um médio direito. Ou permanecer culposo. Insistir culposo. Não é? Ponta de Lança. Vai ser crucial. Vai ser. Podem mandar. Nos comentários. Aí. Pontas de Lanças. De qualidade. Para eu contratar. O que vocês querem. Porque isto aqui. A série também. Não é só minha. É vossa também. Então. Eu não vou contratar. Ponta de Lanças. Ok. Vou pôr ali. Os olhares na mesma. Não vou contratar. Ponta de Lança. Vocês é que vão decidir. O que é que eu vou fazer. Com o Vinícius. E com o Sefero Deus. Ou. O El Matador. E com o RDT. Vocês. Vão decidir. O ataque da equipa. No final da época. Prontos. Está prometido. Ok. Não esqueçam. Põe nos comentários. Eu já não mexo aqui. Mais na equipa. Vou só fazer aqui. O plano de jogo. Não é? Incluir aqui. Quem? El Torso. Por 80. Vou tirar. O David Tavares. E colocar assim. Aqui. Ok. Não se preocupem. É só. Para descanso. Só estava aqui. A testar. Não se assustem. Mas pronto. Vai ser assim. O Chiquinho. Não conseguiu mandar. Uma hora. Vamos avançar no calendário. Saltar uma hora. Vai acontecer mais alguma coisa. Não. Saltar mais uma hora. Prontos. 3. 2. 1. 0. Acabou. Finito. Só no final da temporada. Agora é que vai haver transferências. Vamos aqui. Mensagens. Melhor 11 do mês. Grimaldo. Florentino Luiz. Cefra Odeus. E outro. Deve ser o serve. Só os jogadores da camada jovens. É que evoluíram. Calendário. No mês de fevereiro. Já vamos ter. Taça Portugal. Liga Europa. Receitas de Janeiro. Negociações falharam. Claro. Os outros. O Gonçalo. Não é? Pronto. Então. Vamos avançar no calendário. Próximo jogo. Temos aqui Setúbal. Eu lembro. Acho que empatamos com o Setúbal. No outro jogo. Vou continuar com o Florentino. Não vou fazer já a estreia. De Torçã. Não vou arriscar isso. Já. Pedro Porro. Chiquinho. João Freira. Vinícius. Tudo de fora. Não é? Pronto. Vamos avançar para o jogo. Pessoal. Temos uma equipa. Do que é raças. Só falta mesmo ponta de lança. Não é? Sefero Deus. Passa-se muito bem. Está a marcar golos. Mas eu quero outro. O RDT não me está. A sustentar. Não é? Ele meio que marca. De vez em quando. O Seferovic é mais. Disse em dia não. Mas quando marca. Marca bem. Não é? Está aqui o segundo jogo então. Serve. Henrique. Florentino. Olha o Florentino. Olha a pressão do Florentino. Já está a atrapalhar todo. Não conseguimos. Passar a bola. Boa. Boa. Está a jogar o Camara, não é? Acho eu. Vamos ver aqui. Camara. Está a se estrear o Camara. Então ainda bem que não pus o outro mais defensivo a estrear-se. Se não, pá. Podia correr mal, não é? Os jogadores muito... Que ainda estão a tentar conquistar os adeptos. É melhor não colocar tudo de uma vez, não é? Já manda para onde? Para a Serbi. Está lá a Serbi. Não conseguiu finalizar. Mas acredito eu que vai ser Canto. Não. Vai ser pontapé de baliza. Ou não. Canto. Conseguimos. Canto já batido por Pizzi. Não está lá ninguém. Estava lá o Florentino mas não conseguiu capsear. O Florentino Luiz tentou ficar de frente para a baliza. Boa, Rubem Dias. Viram ali a técnica para roubar a bola? Sefero a Deus já vai arrematar? Quase. Sefero a Deus. Ou melhor, El Matador. Tenho que aprender, não é? Foi a alcunha dos adeptos. Tira uma bola, tira uma bola. Lafon, testei ele. Tenho que conquistar os adeptos. Florentino. Oh, queres ver que o homem está a jogar mal hoje? Já está, já está, já está. Cefereo a Deus. Vai arrematar Cefereo a Deus. E aí está. Golaço de El Matador. Já faz aqui a comemoração. O que é que vai ser? Fotografia do grupo. Aí, bonito. Está ali Rafa, Florentino. Pizzi, acho eu. E o Serbio, não é? Muito bonito. Podem ver que ali não está nenhum jogador contratado. Então, eles ainda não se comunicaram muito com os novos jogadores. O que é que acontece? Eu imagino que eles puseram a mesma coisa que no FM. Que é, vocês contratam, faz conta, cinco jogadores. Esses cinco jogadores vão demorar muito até obter uma relação com os jogadores que já têm lugar assentado. Bem no clube, não é? Então, as contratações, meio que fazem ali um grupo à parte, não é? Os recém-chegados fazem um grupo entre eles. E aqui podemos ver que não estava ali nenhum jogador contratado, não é? Já está aqui em Erres. Já faz o cruzamento para a Servi. Que vai cabecear. Tirai-me a bola, tirai-me a bola. Boa. La Fonte. Temos que passar a bola mais vezes para o La Fonte. Que é para aprender a comunicar-se melhor com os jogadores. Já manda para a Sefero Deus. Quase que conseguia tirar a bola. Se tivesse a bola, matava-a dali já. Matava. Se não acerta. Aí está. Florentino vai tentar. Ui, olha Rafa. Também estás com o meu cérebro agora. Cabecear na atmosfera. É modinho agora. Bola para a Sefero Deus. Jetson. Olha a jogada linda. Já tem jogador de cá abaixo. O Rafa. Já vai fazer o cruzamento para a Jota. Está lá a Jota agora. Não conseguiu. Ainda tem Jetson agora. Remata. Não deu. Ainda tem aqui agora Erres. Já cruza. Se tivesse a Deus. Não conseguiu. Ele mata a dor. Já tem Jetson outra vez. Corre. Remata de fora. Que é o que ele gosta muito de fazer. Mas não tem dado resultado nos últimos jogos. Substituição entre a Vilela. Na parte do Benfica também entra Porro. Corregado a Pizzi. Que estava muito cansado. Já atira a bola a Camara. Está a jogar demais. Um novo reforço. Boa. Olha aí. Estou em isto. Estou em isto. É isto que eu quero. Olhem para isto. Digam lá se já não faz impacto. Depois a passar ali. A jogabilidade dele. Meio que está um bocado parecida com a do Vinícius. Mas a habilidade dele está muito melhor. Olhem para isto. Está para jogar lindamente com ele. Que é a mesma fluidez que eu não encontro no Sefero Deus. Eu sei. São posições diferentes. Mas mesmo assim eu estou a tentar arrematar de longe. Desculpem lá. Mas estamos a ganhar um zero também. É uma mobilidade que eu consigo ter ali com o reforço. Eu já notei logo de início. Que não encontro com o Vinícius. Não é? Podem ver que eu consigo controlar muito bem. Aqui o passo falhei. Não é? Mas está para jogar muito bem. Está lá a fonte. Boa a fonte. Sefero Deus já manda a bola para Jota. Já tem ali quem? Jetson. Já tem ali agora Sefero Deus. Mal passo de Jetson. 30 segundos para acabar o encontro. Pessoal. Não aconteceu muita coisa. Vai acabar. 1 a 0. Desta vez o Setúbal não parou. O Benfica. Ganhamos 1 a 0 com um golo aos 21. De Aris. Ele no matador. Ok? Destruímos o Vitória Setúbal. A nossa defesa está incrível. O Florentino também jogou muito bem. Eu pensava que ele ia jogar um bocado de receio. Por causa do Força Novo. Mas não. Ele jogou bem. Quem está um bocado apagado é o Pizzi. Eu noto que o Pizzi está sempre um bocado apagado. Mas o Porro Porro. Eu acho que vai sentar o Pizzi. Eu acho que vou ter que andar à procura através de um defesa e direito. Ou então esperamos que o Tavares no final da época esteja em condições. Continua tudo igual. O Porto voltou às vitórias. Já não tem 43. Tem 46. Sporting. E fica continuando na luta pelo primeiro lugar. Bem, então pessoal. Vamos ficar por aqui. Mais um episódio para vocês. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o likezão no vídeo. E também de se inscrever no canal e partilhar o vídeo nas vossas redes sociais. Ok? Então pessoal. Vamos ficar por aqui. Tivemos dois jogos hoje. Correu tudo muito bem. Novas contratações. Deixem nos comentários o que é que acharam das contratações. Se acharam que eu fiz aqui alguma contratação que não precisávamos. E depois eu comento no vídeo. Lembrando que eu costumo gravar vídeos em adentado. Então vou demorar um bocado a responder no vídeo. Talvez eu responda nos comentários. E depois no vídeo. Se não demora muito. Porque eu tenho que adiantar vídeo. Porque a minha internet é lenta, lenta, lenta. Enquanto estou a lançar este vídeo. A gravar este vídeo. O que quero dizer. Já tenho três avançados. Já saiu hoje o episódio com o Guimarães. E já tenho três lá na conta. Em privado. Pronto para sair. É essa a minha situação com este internet porcaria. Não é? Mas pelo menos. Os meus inscritos. Estão a gostar. Tenho deixado muitos likes. E estão a se inscrever também muitos. Muito obrigado. Vocês são os maiores. Estão a me dar imenso. Estão a me dar uma alegria. Imensa. E pessoal. Não vou chatear mais. Vamos acabar aqui com o episódio. Volto no próximo episódio. Espero que tenham gostado mais uma vez. Vejo-vos no próximo episódio. Tchau.